Um trio foi preso suspeito de usar documento falso para tentar aplicar golpe numa instituição financeira. Vamos saber como é que funcionava esse golpe com o tenente Alexander de Carvalho Gonçalves, que está ao vivo conosco. Tenente, bom dia. Bom dia, Manuela, e bom dia a todos que nos assistem. Como que esse trio foi identificado e foi preso? Mediante o compartilhamento de informações, Manuela, a gente chegou à localização desse trio nas imediações da Avenida 24 de Outubro, próxima à Agência da Caixa Econômica Federal. Eles se utilizavam de documentos falsos, os quais estão sendo mostrados agora, e foram apreendidos em grande quantidade. Como você explicou, eles utilizavam esses documentos para atualizar os dados cadastrais do aplicativo Caixa Tem, onde populares recebem seus benefícios naquela instituição financeira. Então, mediante essa atualização cadastral que era feita com a utilização dessa documentação falsa, eles conseguiam sacar esses benefícios através de aplicativos de celular. Ô, tenente, agora me conta aqui uma coisa. Eles conseguiam a senha dessas vítimas, como que eles conseguiam pelo aplicativo acessar ali? Eles, de alguma maneira, talvez burlavam o sistema para conseguir entrar ali, se passando pelas vítimas? Na realidade, é justamente esse o sistema, né? Através da documentação falsa, eles se apresentavam naquela agência bancária e se passavam pela pessoa atualizando esse cadastro. Aí eles criavam um perfil, atualizavam a senha que eles passavam a deter a partir daquele momento e, através do aplicativo, eles tinham condições de efetuar esses saques. Entendi. Agora, tenente, me diz uma coisa. Eles chegaram a aplicar esse golpe de fato? Eles chegaram a conseguir algum dinheiro? Sim. A estimativa do levantamento que a gente fez, com base nessa quantidade de documentos, foram apreendidas 24 cédulas de documentos falsos, chega a cerca de R$ 30 mil, a lesão que foi causada não só à instituição financeira, bem como aos correntistas, os beneficiários desses valores. Sem dúvida alguma, é um montante, poderia ter sido muito maior se a polícia não tivesse conseguido identificar esses criminosos. A gente tem que aproveitar, ô tenente, para fazer um alerta, tanto para funcionários de instituições financeiras, em qualquer caso de suspeita, procurar a polícia. A polícia vai investigar isso, vai procurar saber o que de fato está acontecendo e também as pessoas que perdem documentos, né, tenente? E também, às vezes, a gente tem mania de jogar papel fora, que tem dados pessoais, que é assim que eles conseguem falsificar essas cédulas, né? Com certeza. Hoje, a nossa sociedade, em virtude da informatização, as pessoas deixaram de ter um certo cuidado com a questão do documento físico. E, infelizmente, esse pessoal se aproveita, às vezes, da ingenuidade, às vezes, da facilidade que essa vida digitalizada nos propicia, para poder aplicar esses golpes. Então, na tarde de ontem, as equipes do 38º Batalhão, mediante esse compartilhamento de informações, conseguiu retirar de circulação essa quadrilha, que foi autuada por urge documento falso, bem como por associação criminosa. E cabe enfatizar que todos eles já detinham uma extensa ficha criminal por crimes graves. Sempre é assim, né, tenente? Eu ia perguntar aí se eles já tinham passagem, então já tinham todos eles, inclusive, crimes graves. Ou seja, tenente, não deveriam nem estar soltos, né, mas a nossa justiça, infelizmente, é muito falha, né? Infelizmente. Tenente, muito obrigada, viu, pela participação. Parabéns pelo trabalho de vocês, tá? Como o tenente disse, eles chegaram a aplicar golpes no montante de 30 mil reais. Isso poderia ter sido muito mais, tá? Esse rombo poderia ter sido muito maior, esse prejuízo, não só para os clientes, mas também para o banco, né? Só que ainda bem que a polícia agiu rapidamente. Olha a quantidade de cédulas falsas, gente. Isso tudo é documento falso. Então, muito cuidado com aquele documento que você joga no lixo, sem rasgar, sem picotar. O ideal é que a gente tivesse aquelas maquininhas em casa, todo mundo, né? Porque não vai inventar de colocar fogo em documento também, não, pelo amor de Deus. Daqui a pouco a gente começa com a época de tempo seco e isso aí pode virar um absurdo. Então, o ideal é queimar tudo, é cortar tudo sempre, sabe? Destrua, você destruir todos os documentos que tenha qualquer dado seu, um contrato. Sabe aquela bobagem, às vezes um contratinho de uma prestação de serviço pequena, um contrato de uma festa infantil do seu filho. Fica ali os seus dados, entendeu? Então, é muito perigoso tudo isso. Perdeu o documento? Faça o registro, faça o boletim de ocorrência, porque isso também pode ser usado pelos bandidos. Que bom que a polícia agiu rápido. Esses aí foram tirados de circulação, por quanto tempo a gente não sabe, né? Porque como o Tenente disse, já tinham passagens, todos eles, por crimes graves. Mas estavam à solta, porque as nossas leis são muito falhas. Tenente, mais uma vez, obrigada. Parabéns pelo trabalho de vocês e boa semana. Nós que agradecemos, Manuela. Não só pelo espaço, como pela atenção que a mídia tem dado à nossa Polícia Militar do Estado de Goiás. O 38º Batalhão está à disposição. Nós atendemos a Grande Goiânia, numa extensão, setor universitário, região de Campinas, região central. Essa área comercial aqui, praticamente toda está sob a nossa atribuição. E sempre que solicitados, somos eficazes. Obrigada, Tenente. A gente fica feliz de saber disso, até porque essa região, né, de Campinas, a região central, a gente sabe que é uma região em que tem muitos usuários de drogas, né? E aí a polícia está sempre ali agindo. Então, você percebeu alguma coisa de errado, entre em contato, chama a polícia. Não fica naquela de só reclamar, reclamar para o vizinho, reclamar para o outro, não. Aciona a polícia, que a polícia vai passar, vai fazer a ronda e vai verificar se tem alguma coisa de errado. Obrigado.